O que é que vocês acharam? Vai derrubar! Vai derrubar, pessoal! É, amigo, como a gemada! Tirem! Dudo! Você é um artista! Chechera que me chamava de... de artista. Ai, não deprime. Cadê o girassol? Quem? Chechera? Ficou em casa. Por causa de quê? Pinta, tá com cólica. Tô tão feliz de estar dividindo esse momento com você. Você é minha amiga especial. Eu também. Bala, baleiro, bombou, chocolate! O que foi, Haroldo? Não posso abraçar minha amiga? Abraçar muito, não. Mas por que não? Abraço leva choro. Choro leva a maquiagem borrada. Ah, é verdade. É verdade. Ele tá certo, gente. Bora, tá acabando, é pra acabar de se arrumar. Já pode? Pra casa da dona Regina. Ah, e depois volta de parque. Não, não. Essa lição eu já aprendi no casamento da Natália e do Max. A gente volta com o Guto. O Guto? É, apesar da pressão pela morte do irmão, ele se oferecia pra nos levar. É um fofo, né? Ô, se é. Eu bem que podia viver um revival com ele nesse casamento, hein? Que raiva. Você já teve alguma coisa com o Guto? Praticamente. O que que é, ratona? O que que é? O que que foi? O que que é? O que que é? E aí, macaqueixa? Olha aí, chegaram os primeiros. Olha aí, tá vendo? Macaqueixa? Ah, e hoje eu tô toda trabalhada no inglês. Deixa eu apresentar pra vocês, ó. Esse aqui é o Harry. É o amigo americano do Rodolfo. Muito prazer. Muito prazer. Uma felicidade, Augusto. Oh, thank you. Alguém? Felicidade da minha parte também. Eu tenho certeza que essa noite vai ser linda. Não tem que esperar, gente. Felicidade, seu bebê. Ô, bacacada. Ih, ó, lá, lá. Eu trouxe uma pra turminha. É. Pra turminha dos chiques, né, bebinha? Claro, tchotinho. Dá licença. Dá licença. Nelson, seu clemente. Que satisfação. Que emoção. Meus melhores amigos se casando no mesmo dia. Oh, grande Jacinto. Oh, Jacinto, Jacinto. Eu também tô muito emocionado de você estar aqui com a gente hoje, Jacinto. Só ele é manito. Não, senhor. Você também, meu irmão. Vem cá, me dá um abraço. Ai, que emoção. Ai, a Sheila ficou um máximo nesse longo que eu fiz pra ela, né? É. E ela, e ela, adorou, viu? Obrigada. Essa é uma noite duplamente feliz. É uma noite feliz porque quatro vidas se tornaram duas. Clemente e Hortência vão ser, a partir de hoje, um casal. Assim como Nelson e Luzia. Caraca. É muita felicidade ver meu pais outro se casando. Você também tá emocionada, Magdalena? Tô. Eu tô chorando de tristeza também. Que todo mundo dizem cara nessa bagaça, só eu que fico pra titia. E pelos poderes em mim investidos, eu declaro vocês marido e mulher. Por favor, as alianças. E por favor, as alianças. E por favor, as alianças do que fico pra terem onça? Conella Conella Eu queria perguntar uma coisa Você viu o Rodrigo com a Valentina por aí, não? Ih, pai, o Rodrigo nem apareceu Estranho, porque a Valentina chegou até a falar comigo quando chegou Pois é, mas pelo que eu soube, a Valentina foi embora sem avisar Ô, manito Ah, papai, ela fica tão orgulhosa de você Caso três meses, cada vez com uma mulher mais linda Ai, obrigada, Haroldo E eu, eu, cacá, eu, cacá, eu, cacá, eu, cacá, eu, cacá, eu fire seem quatro vezes É, mas nenhuma foi igual a você, me viu, Sheila Se ciumenta Tchau, papai também ia ficar muito orgulhoso de você, Haroldo Um homem íntegro e do bem Gente, dá licença, falei com os dois, quero falar com os dois Parabéns, irmão Seu crema, tu tá de responsa Sorte do Hortência que eu não te fisguei primeiro, hein? Bondade sua, Magdalena. Ai, Magdalena, você tá linda, deslumbrante. Tenho certeza que tem muitos homens interessantes lá atrás de você. Você tem. É garçã. Eu não tô mais em lutar Professor, eu bem que tô camado Você me deixa em levado Tu é a minha mulher que abo Tem um style e samba no pé Na rua que eu sou sinal Mas faço tudo o que você quiser Sou tua marmita, sou tua colher Luluta, Luluta Sem você botar que eu fico moladão Usando almoxarifado Dona do meu coração Vendo além a aspiração dessa canção Luluta Voltamos a falar ao vivo da casa de Vera Ávila O clima aqui é de muita tensão O empresário Rodrigo Ávila Filho de Vera Que é mantido a refém Entrou na casa A rebelia da polícia Segundo as primeiras informações Rodrigo aproveitou o momento De distração dos policiais Para furar o cerco Voltamos a qualquer momento Mas quando oi Amém Diz-ão